Salve Femedeiros na área, acabei de participar do Basketball Night, então foi assim, sensacional poder estar ao lado de grandes ídolos do basquete, poder falar um pouquinho sobre NBA, falar sobre Basquete Brasil e isso aqui, esse encontro é fundamental para que a gente possa propagar mais ainda a mensagem esportiva, não só do basquete, mas a mensagem esportiva para muita gente, principalmente através das redes sociais e fisicamente aqui também. Está sensacional o evento, a feira, então venham quem não pode vir ainda hoje, tem a semana inteira para poder estar aqui. Tamo junto!